Olá você que ama fazer compras no Paraguai, eu me chamo Lalinha Bueno e você está no maior canal de tecnologia do YouTube, o canal da Flytec. E hoje eu quero falar com você que ama registrar ou eternizar os momentos. Eu também adoro, a maioria das vezes eu faço no meu celular, mas eu amo foto impressa e eu aposto que você também gosta. Então com você que gosta de trabalhar com evento, que gosta de festa de casamento, que gosta de registrar as viagens e de ter aquele mural de fotos ou até mesmo colar na geladeira, né gente? Enfim, tem N opções. Eu trouxe para vocês uma opção que nós temos na Flytec que é a própria para a gente que ama uma foto. É a Epson PM525 e é essa impressora que eu vou fazer o unboxing hoje, gente. Ela é muito bacana, imprime fotos de qualidade, só que o melhor, ela é portátil. Ou seja, você vai fazer sucesso em qualquer passeio, viagem, imprime na hora, pode presentear os seus amigos com a foto daquele momento tão especial e também para a família, né gente? Vamos abrir? Vou deixar meu café para o lado aqui, ó. E vou mostrar para vocês. Corre para cá. Então vou levantar, vem para cá, gente, olha. Ela é wireless e portátil. Então você abaixa o aplicativo no celular e diretamente do celular você seleciona a foto que você quer imprimir, tá? Ela imprime em dois tamanhos, gente. Já vou falar o tamanho para vocês, que é 13 por 18 e 10 por 15. E o melhor é que no visorzinho dela você consegue arrumar a foto sem borda, com borda, sabe? Do jeitinho que você preferir. Olha só, gente. Ela vem bem embalada, né? Por quê? Mas olha que bonitinha. Muito pequenininha. O manual com CD. Vamos ver só o que diz aqui, ó. Explicando como você instala os cartuchos de tinta, mostrando bem certinho aqui o que que acompanha a impressora. E vem uma caixinha assim com o restante dos acessórios. Vamos ver o que que é. Olha, gente. Acompanha. Um cabeçote de cartucho colorido. O cabo. O cabo de ligar ela, o cabo de força, né, gente? Mostrar o tamanho aqui para vocês, que é bom a gente saber o tamanho do cabo. Apesar de que ela é portátil, então você vai carregar ela aí. Só em casa. Um cabo. Grandão. Uns dois metros de cabo. Aqui o cabeçote. Sempre mostrando como que você tem que colocar certinho. Uma ponte. E é isso. Ela tem um visor, gente, de 2.7 polegadas, que possibilita que você faça o ajuste das fotos no próprio visor, tá? Então você consegue ajustar tudo no visor mesmo. Tanto foto de 10x15, quanto 13x18 dos tamanhos. Outra opção muito legal é que ela tem entradinho USB aqui, ó. Para você baixar as fotos diretamente do pendrive, tá? Se você tem também o cartãozinho SD, ela tem uma entradinha para cartão SD. Você põe o cartão aqui e consegue também olhar no visorzinho para imprimir suas fotos. Totalmente portátil. Você leva ela. Acabou a festa? Tchau, galera. E vai embora. Super bonitinha. Parece uma lancheirinha. Mas é uma impressora portátil de foto que você pode fazer sucesso aí no seu evento, na sua viagem, na formatura e presentear os seus amigos e familiares com fotos impressas na hora. Então esse foi o unboxing da impressora Epson modelo PM525, que imprime fotos de qualidade profissional com apenas 36 segundos por foto. É ali sem roteador, totalmente wireless, tá? Não precisa ter roteador por perto, só usar o celular e já selecionar a foto e mandar imprimir. Gostou dessa dica? Então curte o nosso canal, se inscreva, envie para um amigo. E se você quer essa impressora de presente, envia para a pessoa que pode te presentear ela também. Eu acho que é uma ótima dica, né? Uma indireta muito boa. E eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha para a gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.